Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, a gente tá aqui no vídeo informativo e naqueles mesmo formato que eu venho contando a minha experiência agora hoje vai ser com a PicPay, eu já fiz com a Anne e fiz com outros cartões, vamos lá, aqui a gente tá na PicPay, a PicPay aqui é uma carteira de pagamentos mas ela tomou assim uma roupagem de conta né que hoje a PicPay tem cartão de débito a PicPay tem cartão de crédito fora você adicionar um cartão de crédito seu aqui e parcelar boletos etc, parcelar boletos com o limite do seu cartão, parcela seu boleto em até 12 vezes com a PicPay é rápido, fácil e você ainda ganha dinheiro de volta que é o cashback, PicPay todo mundo usa né, todo lugar aceita com a PicPay você movimenta o seu dinheiro e faz todos os seus pagamentos de uma maneira simples e rápida, tudo pelo celular, faz tudo isso mesmo, saiba tudo que o PicPay pode fazer por você, deixe a carteira em casa, pague em estabelecimentos por Pix, QR codec ou nas maquininhas Cielo, Jetnet e Rede, transferência de grana para quem quiser, porque isso aqui já faz para outro PicPay, pague boletos com PicPay e você pode passar, parcelar seus boletos com a PicPay, você pode dividir em até 12 vezes no cartão de crédito e mais rápido, fácil e sem filas, faça recarga de celular, transporte e muito mais, peça seu PicPay Card e seu cartão sem anuidade, o PicPay Card é o cartão que chegou para facilitar a sua vida, aproveite os benefícios e utilize qualquer estabelecimento, todo lugar aceita, o do meu irmão é múltiplo e o meu é só débito, apesar de ter a conta do original, começar a pagar tudo com o PicPay agora, PicPay todo mundo usa, aqui as redes sociais, as redes sociais, blá 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 blá, PicPay Card, PicPay Pix, PicPay empresa, eu fiz o meu também de empresa, que você pode receber pagamentos de clientes como se fosse passando numa maquininha, o PicPay está para Google, e para o Apple Store, início para você, está vendo a PicPay com boletos PicPay, pague suas compras online, peça seu PicPay Card, faça o Pix e rendimentos, vamos sair aqui para o seu negócio, PicPay empresas, possui CNPJ, aí esse eu fiz também, PicPay Pro, não possui CNPJ, o Pro é para quem não possui, o PicPay empresas, possui CNPJ para quem tem até o mês, serve, solução para e-commerce, solução para assinaturas e receba PicPay, central de ajuda sobre o PicPay, nossos valores, ética e compliance. e baixe o avp, aqui está o aplicativo né, você vai escolher para que tipo de telefone você vai baixar ele, para você baixar o PicPay para seu celular e fazer parte da evolução Android ou iPhone, para recebimentos, a versão exclusiva para receber com o PicPay em estabelecimentos que seria o de empresa né, aí aqui é só clicar aqui ó para Android, aí leva a Play Store, você vai baixar esse aplicativo, você vai fazer todo o seu cadastro e nesse cadastro você estará com o aplicativo da PicPay onde lá você vai poder pedir o seu cartão PicPay. É, antes era uma carteira né, mas com as mudanças que foi acontecendo terminou, virando uma conta digital né, e tem o cartão de crédito realmente. seguinte, aí você é só pedir, mas o PicPay é um excelente aplicativo, você pode dar convite, ganhar 10 reais, por cada pessoa aprovada com seu convite, você ainda pode ganhar dinheiro, o PicPay é excelente tá, quem quiser fazer faça aqui, é uma experiência muito boa, o cartão deles foi muito bem desenvolvido, é bonito o cartão do banco original né, porque eles são do banco original, sujeito a análise de crédito aqui, eu pedi antes de acontecer o cartão de crédito eu já tinha me inscrevido para pedir, eles nunca me chamaram, não sei explicar, me inscrevi no site mesmo, fiquei esperando né, eu pedi mas nunca me chamaram, apesar de eu ter a conta no banco original há uns 5 anos, como eles eram do banco original, na lógica eu seria aprovado né, porque eu pago tudo no original direitinho né, o movimento da minha conta do banco original é tudo corretinho, sem nenhuma bagunça, tudo direitinho, tudo pago direitinho, então se eles me convidassem para o cartão de crédito eu seria aprovado por esse fato, mas eu também não liguei muito para isso não, tem um cartão de débito tá bom, que eu já tenho outros cartões de crédito, mas o PicPay excelente, quem quiser faz, baixa o aplicativo que eu falei, vou mostrar de novo aqui, instala esse aplicativo, pede seu cartão PicPay dentro do aplicativo da PicPay, lembrando que quando você recebeu seu cartão, às vezes ele atualizar um bocado de vezes, mas às vezes você não consegue ativar o cartão, eu consegui ativar o meu depois de umas 30 tentativas, o que foi que eu fiz? depois eu desinstalei meu aplicativo, aí reinstalei ele de novo e entrei com meu e-mail e minha senha, aí eu fui desbloquear o cartão, deu certo, foi dessa forma que deu certo o meu, e teve outras pessoas que me falou que foi lá no Android, menu aplicativos, lá no menu aplicativos você procura o aplicativo PicPay, você entra nele e apaga o cachê, aí quando você apaga o cachê você vai também me contar o que dá certo, mas em muitos casos as pessoas me dizem que não dá certo, mas é a única forma de tentar, se não der certo você entra em contato com a PicPay e pede suporte, porque eles vão te dar suporte, que é uma empresa grande e eles vão te dar suporte, então se caso acontecer isso que eu estou falando é o único jeito, essa foi minha experiência com o PicPay, espero que ajude quem quer, qualquer pessoa pode ter PicPay, pode fazer, até de menores pode, só o cartão de crédito que não pode, para cartão de crédito só a partir de 18 anos, eu não consigo ver mais o cartão de crédito no meu, porque o meu não oferece, mas tem pessoas que dizem que aparece no aplicativo delas, se aparecer peça que eles fazem uma análise de crédito, você pode ser aprovado no crédito e tem um cartão de crédito normal, e onde aparecem as coisas relacionadas a compra, tudo, é numa engrenagem, antes era na engrenagem, mas eu cliquei nesses dias na minha foto, aí foi para o menu da PicPay, onde fica todas as suas, o seu cadastro, aí lá você procura a aba cartão, quando você clicar em cartão lá na aba cartão, vai ter o cartão de débito e o cartão de crédito, vai ter tudo lá, tá, é muito parecido com o homem essa partezinha, aí você acompanha o seu limite ali e acompanha o seu extrato ali, pronto, eu acho que para pagar, você tanto pode pagar dentro da conta do PicPay, como também você pode pagar por boleto, né, pegar o boleto daqui e pagar em outro banco, ou, eu não sei dizer a vocês, mas pode ser que tenha também um código de barra digital, é isso aí gente, aqui eu encerro do PicPay, essa é a minha experiência, o cartão é ótimo, se você tiver dinheiro, você pode passar o cartão em qualquer loja, em qualquer local, ele passa por aproximação e passa com o senha, eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser comprar alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, hoje é que eu só compro para ser feliz, Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, Moderninha X também, eu também tenho parceria com a C6Pay, quem quiser comprar a máquina da C6Pay, que é do C6Pay, é só acessar o link que vai direto para o WhatsApp do Welto, lá o Welto vai fazer o pedido da sua máquina, o valor dela será 12 de 34,90, a máquina será sua, eu também tenho parceria, sim, e as taxas dela serão reduzidas, vai para uma renegociação, o débito vai para 1% para pagar com um dia, o crédito vai para 2% para pagar com dois dias, eu preciso dar uma informação que eu não sabia, porque eu mesmo já passava como vendedor, mas se você passar o crédito como comprador, que você passa a porcentagem para o cliente, não faça isso, porque se você fizer isso, você não pega essa promoção, que é esta que eu falo aqui, que a redução das taxas é só para o banco C6, tá? Então você tem que sempre passar os cartões do cliente como vendedor, tá certo? Aí a redução acontece, se você passar como comprador, meu irmão está me dizendo que fez para uma amiga dele, passou o crédito e aconteceu isso, a taxa veio mais alta porque ele passou como comprador, repassando as taxas, então nunca faça isso, faça sempre como vendedor, é isso aí, eu também tenho parceria com o Mercado Pago, o que é que se é uma máquina do Mercado Pago, é só acessar o link que eu deixo no canal e executar sua compra, Mercado Pago, ponte esmático, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, a máquina é legal, quando você clicar vai para o site ou agente de cor do Mercado Pago, lá vai ter meu nome, aí lá vai ter as quatro máquinas, você escolhe a que você quiser, se não quiser Android, tá? Um abraço a todos, tamo junto, vejo os comerciais que ajudam o canal, obrigado a todos que compram a máquina e obrigado a todos que se inscrevem no canal, vamos em frente que o que vai acontecendo, tchau, tchau, um grande abraço. E aí 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 Obrigado.